A lei que regulamenta a atividade dos motoristas de aplicativos em São Luís foi aprovada em fevereiro, mas os conflitos entre eles e taxistas continuam. Neste vídeo, um taxista aparece sendo impedido de trafegar. Em contrapartida, os motoristas de aplicativos também denunciam censuras, principalmente no aeroporto e na rodoviária da cidade. Durante o protesto na Avenida dos Franceses, cerca de 50 veículos bloquearam a passagem em duas das três faixas para chamar a atenção em relação ao problema. O que está acontecendo é o seguinte, a CMTT, a Polícia Militar e alguns taxistas estão coagindo o motorista de aplicativo, dizendo que nós não temos o direito de parar no local para embarque e desembarque. Então o que está acontecendo com a gente é isso. Nós queremos o direito de poder embarcar e desembarcar o passageiro de forma tranquila e pacífica sem sermos coagidos pela Polícia Militar, CMTT e taxistas. Quem usa os serviços também se sente prejudicado. Simplesmente eu acho um erro, porque se está embarcando e desembarcando, quer dizer, eles já tem o freguesia deles, é aplicativo e aplicativo. Então o que acontece é o seguinte, o taxista não tem que reclamar da situação, mas eu acho que está no direito deles, está no direito do trabalho deles. Tentam dificultar o máximo a vida do passageiro, né, quando chega em São Luís. E infelizmente, nas outras capitais, o Uber conseguiu evoluir e em São Luís não consegue, entendeu? Fica o maior conflito. É aqui no desembarque onde se concentra a maioria dos passageiros que esperam os motoristas de aplicativo. A reclamação dos taxistas por aqui é que alguns deles param em fila dupla e até em cima da faixa, e atrapalham a passagem de pedestres e outros veículos. Porque eles param em fila dupla, param em cima da faixa da travessia, aqui de pedestre, está entendendo? E isso atrapalha todo o fluxo do aeroporto, está entendendo? Então a gente se sente prejudicado porque nós não conseguimos chegar na nossa plataforma de trabalho por conta dessa desorganização deles. O sindicato dos taxistas também se posicionou sobre a situação. Disse que orienta os associados para que mantenham a boa convivência com os outros motoristas. Nós estamos aí para ter o diálogo, né, jamais ter o conflito. Porque ambos trabalhando com o mesmo objetivo, né, carregar o passageiro de São Luís. Então não pode ter esse conflito, né. Você tem que aceitar o outro trabalhar do seu lado, né, porque é uma lei e já está regulamentada. Mas jamais o conflito. Tem que ter o entendimento, né. Nós estamos a favor do entendimento.